Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal dessa vez de como desativar as curtidas, comentários e compartilhamento na sua foto de perfil do Facebook você não pode desativar apenas as curtidas, comentários ou compartilhamento ou você desativa tudo ou mantém tudo isso em sua foto de perfil do Facebook você vai abrir o app em seu smartphone, onde você vai vir até o seu perfil depois você vai clicar sobre a sua foto de perfil, onde você vai vir até selecionar a foto ou vídeo do perfil agora você vai procurar a sua foto no rolo da sua câmera ou vai selecionar uma foto que já está em seu perfil do Facebook em meu caso eu irei selecionar uma foto que está no rolo da minha câmera depois vou clicar sobre concluir, se você não quer que apareça esta atualização no seu feed de notícias você pode desabilitar essa função na sua parte de baixo assim a sua atualização não vai aparecer no seu feed de notícias onde lá os seus amigos não poderão comentar a sua atualização na foto de perfil do Facebook porém não basta você fazer apenas isso note que essa foto está como público, sendo assim qualquer pessoa no Facebook sendo ou não, seu amigo pode comentar, compartilhar e também curtir a sua foto de perfil você vai clicar agora sobre salvar para fazer essa atualização na sua foto de perfil do Facebook foto de perfil salva agora você vai correr, vai clicar outra vez sobre essa foto em seu perfil vai vir até ver foto do perfil clique agora sobre os três pontos na sua parte superior e vem até editar a sua privacidade agora você vai tirar de público, vai vir até ver tudo e vai colocar para sua mente eu e vai clicar sobre concluir pronto, a partir de agora apenas você pode curtir, comentar e compartilhar a sua foto de perfil seus amigos no Facebook ou qualquer outra pessoa não poderão fazer mais isso em seu perfil em outro aparelho eu vou abrir o aplicativo do Facebook através de outra conta e vou procurar pelo meu perfil no Facebook como vocês podem ver é o mesmo perfil e ele não tem nenhum tipo de publicação que eu compartilhei ou que eu atualizei a minha foto de perfil porém a foto foi atualizada como vocês podem ver agora quando eu venho em outro perfil sobre essa foto eu não posso curtir a foto, comentar ou compartilhar essa foto de perfil como você pode ver é algo bastante fácil e simples para você evitar em sua foto de perfil, curtidas, comentários ou compartilhamentos bom pessoal, então a dica de hoje foi essa eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais dicas e vídeos como esse e se esse vídeo foi útil para você deixe aqui embaixo também o seu gostei nesse vídeo muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí